A coletiva que reuniu os secretários de comunicação da saúde, educação e segurança foi no auditório da comunicação do Palácio Piratini. Na ocasião, foram anunciados alguns ajustes que estão sendo feitos para adequar os gastos com o orçamento do Estado. Para que desconstituir a ideia de que sejam havendo cortes nas áreas essenciais, porque na verdade nós estamos falando de uma readequação orçamentária. Não se está cortando um dinheiro que não existe, não se corta um dinheiro que não existe. Nós estamos fazendo uma readequação orçamentária para tornar o orçamento do Estado adequado à realidade financeira. Veja os ajustes que estão sendo feitos em cada área. Segurança. Nós colocamos em todas as chefias da segurança pública servidores de carreira. Um servidor de carreira, ele recebe uma FG pelo menos em torno de 40% a 50% menor do que uma CC. Então você vai somando. Além dos cortes de gastos de água, luz, telefone, combustível, vai somando. Uma readequação dos efetivos. Onde aqueles efetivos que se dedicam à atividade administrativa, eles também complementam a sua carga horária com mais uma carga horária na atividade específica que é a atividade policial. Educação. Qual foi a opção que nós fizemos na secretaria? De não abrir mão de nenhum dos programas previstos no orçamento. Então nós estamos caso a caso readequando os nossos programas conforme a especificidade de cada um. Nós ou diminuímos o ritmo da implantação ou nós revisamos algumas despesas a fim de atingir esta meta. Já na área da saúde, não haverá nenhuma mudança. Nós vamos também participar com as demais secretarias de um esforço na redução dos gastos administrativos. Nós também vamos reduzir os gastos com viagens, com pagamento de passagens, com pagamento de diárias, combustíveis, contratação de consultorias, assessorias. Tudo isso deve reduzir o custo na área administrativa. Só que essa redução no custo administrativo transfere automaticamente este recurso para a área assistencial. Porque na saúde nós temos um cálculo que é o inverso, é o contrário. Nós temos a segurança de que 12% de toda a receita será aplicada na saúde. Obrigado. Obrigado. Obrigado.